Professor, uma ótima noite. Olha, eu gostaria de começar justamente perguntando o que estas mortes representam para o mundo, em especial para o Ocidente. Professor, uma boa noite. Boa noite, Elias. E o Gorbachev, no final da Guerra Fria, é uma oportunidade para os países chamarem atenção aos eventos históricos e justificar as decisões passadas ou, eventualmente, até rever o que aconteceu, poderia ser feito diferente, para não se repetir vícios no futuro. A morte de Gorbachev também foi lamentada por líderes do mundo todo, com ideologias e visões tão diversas sobre a sociedade. É, exatamente. Ele representou, sim, um período de transição que permitiu a gente viver nesse mundo interligado, globalizado, já que, por diferentes décadas, O bipolarismo fez os países, na maioria das vezes, ter que escolher se se associava à liderança americana e europeia no Ocidente ou se associava à União Soviética, que é a referência que ela atraía de outros tantos países. Mas o Gorbachev, por mais que tenha representado esse vento de mudança, também é lembrado, de alguma forma, por ter aberto o caminho para a formação dos grandes oligarcas russos por causa do processo de globalização E essa é a influência que a gente percebe hoje de tentativa de retomar controle econômico sobre os antigos países da União Soviética, seja através do poder das grandes empresas ou mesmo, talvez, até da expansão territorial, como a gente vê o caso, hoje, da guerra na Ucrânia. Agora, professor, a morte de Gorbachev em uma Rússia mergulhada em meio a um conflito internacional amplia sua mensagem de diálogo? Eu acredito que não. Talvez a figura dele vai ser lembrada, sim, como alguém significativo que permitiu a Rússia renascer, porém, ele é lembrado também pelo fato de ter aberto espaço para o nacionalismo. Algo que, nesse momento de conflito, é o que o governo de Putin tenta chamar a atenção, que deseja retomar uma espécie de Rússia plurinacional, multietnica, de alguma forma, retomando o controle do que antes estava sobre a liderança russa no Império Rússio depois da União Soviética. Não sei se a presença dele abriria espaço para a oposição ou outras pessoas que questionam o governo Putin teriam, realmente, maior oportunidade de questionar a guerra. Eu acho que a tendência é exatamente enfatizar a mensagem negativa da influência de Gorbachev exatamente para solidificar a unidade nacional importante diante da possibilidade de uma guerra total, caso a Ucrânia, de fato, lance uma contra-ofensiva ou mesmo tenha o envolvimento da OTAN no conflito. E falando um pouco também agora, trazendo a situação mais para a América, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre Camilo Guevara, professor. Qual foi a influência dele em relação a Cuba ou pouco realmente tinha de influência aí nos últimos anos? Pois é, o nome dele não é tão relevante assim, exceto por aqueles que se dedicam a estudar a história do pai dele. Uma pessoa discreta que ficava ali dedicada à casa Guevara e, portanto, a população geral, tendo outras tantas pressões governamentais, outros tantos líderes, outros tantos heróis, talvez a figura dele seja menor. Em outros países, da mesma forma, aparentemente, ele nem estava em missão oficial quando acabou morrendo. Exatamente, essa é a pergunta que eu ia fazer agora, professor. Ele estava morando na Venezuela por questões políticas ou realmente não havia nenhuma ligação importante justamente por conta dessa morte que aconteceu no país? Foi apenas uma fatalidade? Pois é, o fato dele ser líder da casa Guevara pode ter dado a ele uma justificativa para ficar temporariamente na Venezuela. Eu não encontrei nenhuma informação se ele estava em contato com o centro de pesquisa, alguma universidade, alguma organização não governamental para resgatar esse movimento revolucionário e, de alguma forma, recompor a própria revolução bolivarista que Hugo Chávez argumentava. Ao que indica, até o próprio governo Maduro agora tenta amenizar esse tipo de visão. Então, provavelmente, também a presença dele era bastante discreta na Venezuela. Obrigado.